Música Detalhe do gol, cruzamento do lado esquerdo De Bruno César na pequena área E o capitão, zagueirão, camisa número 4 Vem combinar com a galera João Maestro vai na rede Agora em Idaiatuba Primavera 0-15 de Piracicaba 1 Detalhe do gol, lançamento da pequena área Matheus Anderson dominou E bateu de perna esquerda no canto direito Para empatar o placar aqui Em Idaiatuba o 15 empata Agora Primavera 2-15 de Piracicaba também 2 Final de jogo aqui na cidade de Idaiatuba O 15 de Piracicaba empata o jogo com Primavera Saiu na frente com Rodolfo e cobrança de volta do Bruno César Ainda na primeira etapa o Primavera empatou com Vagninho E aí na segunda etapa a equipe do Primavera virou com Vagninho E aí o 15 empatou com Matheus na segunda etapa Então aí, final de jogo Primavera 2-15 de Piracicaba Também 2 Toda a cobertura da partida, as entrevistas E muita cobertura do esporte, do Caderno Esporte Hoje às 6 da tarde Na Rádio Clube AM 1580 Nas nossas plataformas digitais Direto aqui do gramado do estádio Italo Mário Limoggi Em Idaiatuba, Gustavo Tomazelli para a Rádio Clube Aqui com o treinador do 15 de Piracicaba, Cléber Gaúcho Cléber, parabéns pela partida Eu senti que foi a melhor partida do 15 Uma formação com dois meias, dois atacantes Na minha opinião dominou o jogo Mas não conseguiu sair com o resultado Mas é o sentimento do time crescer na competição Uma atuação melhor hoje? É, cara A gente sai frustrado, triste pra caramba pelo resultado Como tu bem falou Acho que foi a melhor partida nossa dentro da competição Onde que a gente aqui Na casa do Primavera Mandou o jogo inteiro Propôs jogo muito mais do que a equipe adversária Infelizmente nós não tivemos a capacidade De no último terço melhorar Aquela situação de finalização Que a gente está treinando pra caramba Durante a semana Pra poder botar essa bola pra dentro Hoje tivemos várias situações Pra definir o jogo a nosso favor E infelizmente acabamos pecando ainda No último terço De botar essa bola pra dentro Mas já sentimos que houve uma melhora da equipe Houve uma assimilação em relação Ao que os atletas estão fazendo O seu posicionamento dentro de campo Que nos dá uma possibilidade De ver melhoras pra frente E aí lógico né Incomoda a sequência Mais um jogo sem vitória A gente falou da memória Mas agora assado Vindo um jogo decisivo né Porque querendo ou não A busca pela vitória A pressão aumenta Totalmente decisivo É o que nós conversamos aqui Após o jogo Nós vamos pra esse jogo Com o Novo Argentino Como se fosse uma final pra nós Os jogadores muito chateados né Pelo resultado De não ter conseguido a vitória Aqui hoje Pela superioridade Que o nosso time foi Né E a gente espera Que agora Com o apoio do nosso torcedor Que a gente sabe Que tá chateado Mas contamos com o apoio dele Pra nós Revertermos essa situação Vencer o Novo Argentino Lá Em casa E dar uma sequência melhor Dentro da competição E o clima quente lógico É a dois né O time tem que estar pronto Pra momentos como esse né Talvez uma bosta Se o time passar a próxima fase É pegado assim né Kleber Total Total É jogo com intensidade Nós melhoramos essa nossa Essa nossa situação Nós começamos a ficar mais Com posse de bola Que era uma coisa Que nós não tínhamos No início da competição Trabalhamos isso Melhoramos E conseguimos nesse jogo Né Colocar a intensidade Junto com a posse de bola Tanto é que nós Propomos o jogo inteiro Em cima do Primavera Né Fomos superiores Mas infelizmente Tem que botar a bola Lá dentro da casinha Porque senão Não vem esse jogo E estamos procurando Melhorar nesse fundamento Pra gente vencer os jogos Tchau Tchau Obrigado.